Nós pedimos para o Lula, venha ao Rio Grande, que nós queremos com a boa presença marcar uma grande girada na mobilização. Lula! 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 O Estado está crescendo, a renda está crescendo, o emprego está crescendo, o Rio Grande está crescendo mais do que o Brasil. Estamos desenvolvendo políticas que vocês conhecem, de combate às desigualdades sociais e regionais, que jamais houveram nesse Estado. Ocorreram algumas eras na época do nível que nós recuperamos, porque eles interromperam.